100% atualizado Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John e mais uma vez para a série de jogos de esportes do Tio John só que dessa vez a gente tem um novo convidado Sonic Mario estou aqui de novo galera falei que eu ia estar sempre aqui no canal desse agora ele é um mundo do problema para jogar aqui já acostumei agora, eu estou só na canela eu agora faço parte do canal dele já virou e apareci aqui para perturbar ele já virou sócio porque no último vídeo ele esqueceu de jogar futebol comigo, não vou lá para jogar e agora com essa série de esportes aqui a gente vai estar sempre jogando com algum amigo, um jogo de futebol porque futebol não dá mas tem que jogar um futebol de vez em quando aí hoje a gente vai jogar o Bombapet 2016 do Playstation 2 lá surra diretamente no console no console original e vamos participar dentro vamos entrar no jogo, é misturoso é que a gente coloca aqui a nossa opção né para jogar em casa ou fora eu jogo fora aquela dificuldade é galera, eu jogava muito Superstar Soccer Deluxe é, vai ser diferente né apesar que eu dou uma sorte eu ganhei as vezes né vamos ver né do estilo de jogador vamos lá aqui você bota aqui o time do Brasileiro vamos jogar com o Brasileiro, é o time brasileiro né qual o teu time? eu sou tricolor então vai ser Vasco e tricolor e cadê meu tricolor? ah tá aqui embaixo o meu como tá na série B tem que jogar lá tá lá na série B o Vasco ah o Vasco ele tá mal das pernas escolhi com bola com bola né confirmar escolha a camisa é tradicional agora aperta qual vambora eu não gosto de configurar nada eu sempre fui assim entra direto? nunca gostei de configurar primeiro que eu não entendo muito tem duas opções aqui vai essa bagunça aqui mesmo vai essa bagunça aqui mesmo o bola bota pra cima vamos ver ainda lembra né eu vou lembrando agora a gente jogava bem na locadora jogava com o pessoal da locadora jogava com algumas crianças e ela ganhava real e você foi logo você? não acredito começou aí é engraçado a gente jogava com uma propaganda na televisão óh 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 o que é isso? pega o que é isso? o que é isso? que é isso? que é isso? o que é isso? óh que é isso? que é isso? óh no copo de bola tá de bobeira? Igual do Gallagher, achou que o Benito não jogava? Na Gallagher eu só escrevi O vídeo do Gallagher ficou sendo sensacional Ficou muito bom Não perdeu a bola Tu joga direitinho, bem mais do que imaginava Ele joga muito mais do que eu Faz tempo que eu não jogava Não perdeu o jeito Olha Raio no gol! Raio no gol! Raio no gol! GOOOOOOOL 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 Eita É o primeiro Valeu, eu vim com a tática dele Falou da Gallagher pra mim Desculpa, bralho Deixou aberto Tava aberto ali Tava aberto Tava um bolão ali Sem ninguém ali Tava um buraco ali na tua zaga Ele ia sair com o goleiro Mas... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Tricolor O Magnol Magnata Jogo muito disputado Jogo muito corrido Dois times na fim de jogo Tá bonito o jogo Jogo Opa! Meu Deus Que isso? Não foi nada, doutor Nada, doutor Quase quebrou minha p... Não foi nada Não foi nada É um quadrado Não foi nada É um bom jogo É um bom jogo É um jogo muito disputado Um jogo muito corrido Os dois times na fim de jogo Tá bonito o jogo Olha Vivo Final de qualidade Hahahaha Tumida Segundona Olha 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 Ihhh Madrezinho Bola pro mato Bola pro mato Bola pro mato Jogo de campeonato Realmente ele é um bom jogador Muito habilidoso Muito rápido Cuida agora pro fone Pega ele Arranca em velocidade Não O cara é tão bom Nada de ver essa Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Tenta o passe mais aberto aqui na direita Tentou tocar e tocou a nada O que é isso? Opa Foda o ataque Claro Entendi Tocadinha ali Vambora Mas foi desarmado Perdeu a bola Tira a zaga Domina no peito Com categoria Ó Ó Volta Uh Rapaz Tem que trocar aqui Aqui é o Andrezinho Aqui é o O Nenê Pô Botar o Nenê Pode sentir esse coração Olha o coração Ó Nenê Segura Tope Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Nenê De falta malandro Tope Tope Lá dentro Caraca Perfeita cobrança Tope 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 Lá dentro Vambora Vai virar? Tô torcendo O que é isso? Na trave Eita porra Ah não, era a hora Salvação Olha o ladão que eu dei O Fluminense tem tudo pra tentar essa virada Vai pra você agora Vivo Foi o primeiro smartphone Foi bom, bom jogado Vamos lá Assustou Tava um pouquinho avançado Resolveu bater direto no gol Olha só Ela vai fazendo curva Vai serpenteando Ah O que é isso, cara? Um rebote, cara Olha o que gol Que é isso, cara? Eu não quero ver não Não pode ver não Não pode ver não Olha o que gol Olha o que gol Não Ih, que é isso? Ih, para o cara não? Olha Para o cara, malandro Olha o domínio Realmente ele é bom jogador Muito habilidoso Muito rápido Muito rápido Fala Gribble curto Isso, cara Show de passeado Tentou girar Mas quando girou Já tinha ali a presença da marcação Abra o espaço O que é isso? Que é isso? Tô tentando Um come ali Ih, tentamos acréscimo Agora o gol do empate Agora o gol do empate Como disse Onde você lá do outro lado? O magnato, hein? Magnoalve Que é isso, cara? Tirei no carrinho, mano Desespero Olha só a pressão Ó, a pressão Ó, a saída é tua agora, hein? A pita lá, Beto Começa o segundo tempo aqui Tenta pressionar Vem para cima Vai se aproximando aqui Para dentro do campo de ataque Isso Olha ele, malandro Isso Magnata Não Segura, Marcelo Isso Caramba, a zaga tá um picho Isso ali, malandro Um buraco ali, malandro Olha lá, o goleiro foi milagre O goleiro fez uma defesa meio louca Tira Vai Vai para lá Joga, Marcelo Vambora Tomou um gol que não era para tomar Ah, o goleiro foi milagre Ah, o goleiro foi milagre Toca a bola ali Ih, malandro Fazendo come em geral Isso Caraca, Henrique, hein? Tá sempre bem colocado, malandro Só fica na boa ali, cara Olha o domínio Nossa, putare Protege a bola Pareia ali um pouco Lando Então, passe Mais aberto aqui na direita Mas, animada que fechou, hein? Não tá mais passando nada aí Pega, Marcelo Isso Sai para lá Sai para lá Sai para lá Olha o pressão Olha o pressão Negativo Sai para lá Nenê Olha o Nenê Olha o Nenê Habilidade Ah, brinquei muito Olha o Nenê Olha o Nenê Merece a maior cobertura Ih, não vai ninguém, cara Pirezinho Sai Tira bola Tira bola Tira bola Tira bola Tira bola Segura Quase Tira bola Quase, mano Quase, mano Quase, mano Tira bola Tira bola Chutão, mano Pressão em cima do baixo Puxa aí a sua poltrona pra perto da televisão Tentou girar, mas quando girou já tinha ali a presença da marcação Caraca, mano, alguém para o Marco Júnior, não? Meu Deus, eu fiz essa continuidade, cara. Olha só, a gente tá cansado, meu time cansou, mano. Não tá arrumando mais nada. É só a pressão do Tricolor agora. Massa, maluco, não passa mais uma bola, cara. O Tricolor tava passando. Acertou a zaga, é. Ah, meu Deus, foi só falar, hein. Ah, não acredito, cara. Puxa vida, cara. Vai carregando, vai conseguindo prender. Caraca. Ah, peraí, galera. Tá vendo que a pressão tava, né? Não era o que ele pensou, não. Tá igual o Vox, que quando começou o Campo de Cala, tá falando no finalzinho. Tá assim mesmo, tá igual o Zira. Começou com todo gás e depois tá morrendo na praia. Olha, olha o Nenia. Olha o Nenia. Olha o Nenia. Ah, não, 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 não tem uma pontinha. Ah, não é o Patrícia não. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo pra empatar. O que é isso? O que é isso mais? Ih, ainda foi minha. Ui, defesaça! Team Silva! É boa, hein? Tira aqui. Agora, não foi boa. Agora, chama aí. Corre. Agora, cruza. Cruza, pira lá na cabeça. Passou. Uma cruzinha muito pequenininha. 5 metros. Missão, hein? 5 minutos finais, hein? Tudo pode acontecer. Que chute horroroso. Boa, beleza. Agora é a hora de vir. Increditável. Isso. Um abraço pra você que tá sintonizado. Aí, aí. Ele tava arrumando isso aí pra passar o tempo. A cera. Tu viu a cera? Não, falso. Tu viu a cera que ele fez comigo? Ele apertou um botãozinho ali e fez isso aí. Toma também. A altura é maravilhoso. Beleza, mano. Grande jogada. Vai carregando. Vai conseguindo prender. Vai. O cara que eu vejo que tá mal. E aí. Tem que poder. Se espet, bomba pet é tudo montado. É, sempre tudo montado. É. O cara que eu vejo. O cara modifica o jogo todo. Vai ser o último lance, e trabalha bem, e trabalha bem, vai forte, e trabalha bem. Olha o domínio. Foi 2 a 1, vai fazer o quê? Deu um suflocinho no final, vocês viram, né? Apesar que ele usou uma acelha assim, o controle parou, porque acho que ele tem um macetezinho. Quando ele tá sentindo pressão, ele aperta um bordão, e o moleque não quis mais bater lateral. Esse gol foi lindo, hein? Foi lindo, meu camarada. Muito obrigado pela participação mais uma vez aí no canal. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. Falei com ele que eu vou perturbar sempre. Vai ter revanche, vai ter revanche. Vai ter revanche depois, ó. Depois ele vai tentar de novo. Vou procurar fazer com ele um torneiozinho. Eu, ele, Jeff, né? Se o Cassio, de repente, né? Aparecer, faz um torneiozinho de quatro. Vai ficar legal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não tá inscrito, se inscreva no canal. E não esqueça também de se inscrever no canal do Sonic Mario 50 também, ó. Não esqueça de dar uma passadinha e visitar o canal do nosso amigo aqui também, que faz um trabalho sensacional aí. Umas caçadas de videogame aí, ó. Não esqueça, tá bom? Entra no canal do Sonic Mario 50 também. Então tá aí, galera. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.